O deputado Renato Rosiano faz parte do Comitê de Prevenção de Homicídios à Adolescência no Estado do Ceará. O que fazer para indibir essas 800 mortes que já aconteceu para que não venham mais a acontecer no futuro, deputado? Jonas, essa pergunta é muito boa. Nós, no início do nosso mandato, provocamos uma audiência pública aqui, trazendo o Unicef para apresentar o índice de homicídios de adolescentes. Fortaleza é a pior capital do Brasil em homicídios de adolescentes. Nós temos 136 homicídios para cada 100 mil habitantes por ano nessa faixa etária. É uma absurda, a pior taxa do Brasil. Portanto, nós aqui, a Assembleia quer dar uma contribuição fazendo um diagnóstico do porquê dessas mortes, do porquê do envolvimento também de adolescentes com homicídios, provocando homicídios. Portanto, nós faremos até julho um diagnóstico envolvendo o Unicef, as universidades, a sociedade civil, da trajetória de vida desses adolescentes, o porquê que lhes faltou, a dimensão subjetiva, a dimensão social, o porquê que eles se envolveram com a violência, o porquê que morreram. Portanto, é para ofertar à sociedade uma leitura mais científica, mais profunda, o porquê dessa altíssima, vergonhosa letalidade dos nossos adolescentes. É uma contribuição da Assembleia com o Unicef, é um apoio também ao governo do Estado nessa parceria e que vai, portanto, ofertar à sociedade um diagnóstico de seis meses sobre esses homicídios. O Estado do Ceará bate à frente a partir de agora? Não, na verdade, ele está muito atrasado. Nós deixamos acontecer isso. Hoje, outros Estados estão reduzindo seus homicídios. Aqui no Ceará está crescendo o homicídio nessa faixa etária. Portanto, nós precisamos correr atrás do prejuízo. Aqui no Ceará está crescendo o homicídio.